Opção de presente agora pro final do ano, o que é que eu vou dar de presente pro meu noivo, pro meu pai, pro meu irmão? Que é uma loja completinha, uma loja masculina, é Victor, arrebentando nos preços. Social e casual. E vamos mostrar o casual, vamos mostrar o esporte aqui, você quer uma opção de amigo secreto, pra presentear. Quanto é que você tá fazendo a polo? Eu tenho mais de 50 cores nessa polo, polo fio tinto, camelada, desagulhada, você vai tá pagando R$29,90. Aí ó, e opções em cores pra você, tá? Agora, vamos falar aqui de caimento, de acabamento, de elegância, o homem precisa estar muito bem vestido. Dá uma olhada no acabamento deste terno imodal, gente, olha que maravilha, esse tecido cai muito bem, as pessoas procuram muito. Imaginação em tecido, pra quem conhece a fibra modal. E quanto é que tá saindo esse terno? Esse terno é imbatível o preço, R$129,90. Realmente, olha, final do ano. Não tem, não adianta você perder tempo batendo perna por aqui pra cá. Padrinho de casamento, formatura, pode ver que você vai encontrar. Agora, eu vou mostrar aqui vários modelos a um único preço. Buclê, você tem ali, a camisa tem... Retilínea. O que mais? Camisa de microfibra, camisa de modal, manga curta, manga longa, você vai tá pagando R$39,90. Qualquer peça. Que é a referência dessa. Pra você presentear o seu amigo, amigo secreto, pai, irmão... Nossa, um excelente presente, pelo amor de Deus, quem você quiser. E aqui, olha, tem uma super promoção da Victors, que essa não dá pra perder, gente. Gente, esse terno em microfibra, não tô acreditando no preço. Aqui, Marcelo, qual o preço? Não, eu vou deixar você falar. Então tá, R$79,90. Fala, Cris, repete, R$79,90. Ainda tem mais, não dá pra você pagar a vista? Como é que você vai fazer? Tudo da loja, você já vai tá pagando em três vezes sem juros, tá? Agora você tem a opção de pagar com uma parcela mínima de R$50,00, e até dez vezes sem juros no seu cartão de crédito. Então corre, faz a mala. Compre tudo o que você tá precisando aqui. Horário de shopping, aonde? Shopping D, no ABC Plaza, lá em Santo André, Internacional de Guarulhos, Avenida Paulista 2000, loja 25, loja de rua, liga pra pegar o horário, 33, 13, 10, 41, é a super promoção da Victors. Você, homem, não pode perder. Vem pra cá. Vem pra cá.